Dê se souber E nós somos seus amiguinhos dos Peck Art Meu pano cai, cheio de dança, meu pano encorado Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Eu pego de nada ainda Gosto quando cê me olha Quando eu puxo o seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim, baby Tu foge de mim Mas fica o meu Não Cheia de sinto mais de prazer Cheia de sinto mais de prazer Galopa de lado Cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela toma Ela vai pra frente, ela toma Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Depois senta aí DJ DJ Componês, é o brabo da putaria Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas quem vai te pegar um tiro na testa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas quem vai te pegar um tiro na testa Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar Toma pó que pó O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentista Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou contatinho Sentindo Puta salvadona Tu sabe que papo é do sol Cê tá vindo Tô espira na cama Te ama o baralho Ela pede, me pode Pra não ser cozinho Vai só que eu vou DJ, DJ, componente É o bravo da putada Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer bem Suas amigas putiane Eu vou comer bem Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer Se seguindo a marginal Passa o shopping Tatuapé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas se eu tiver solteiro Já quer Eu vou tomar Lota, cantar Dançar Curtir Ficar de bom WL Manda pra ela Pois quando chega Eu não parar Esse tempo vem Eu já vou falar Eu vou tomar Lota, cantar Curtir 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 Ficar de bom WL Tem calma aí Garota Que eu já vou Botar na base Querida Cheguei Se chamei pra vender O bagulho O bagulho Vai ser de verdade Anda foguei no modo rádio Tá tudo Tá tudo Botou com vontade Vai briga Sem fazer a rádio Tropa do Seu só tem Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo Salhe inteiro Me leve pra dançar Eu vou te esculachar É o pesadelo Pesadelo É o pesadelo Pesadelo Vamos pra namorar Sacode o meu corpo Salhe inteiro DJ LK Que tá tudo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pro LK Aquela cena Tá, não vai Me deixar Na vontade De me ser Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Dj, DJ Componês É o brabo da puta Eu sei E ela me viu Na rua da água Botando fuzil Mamãe no bem Com um pouco de estante Desatisfaz, tô na onda do crime Tipo Hollywood Contra a vida Com o cinema Será que eu tô mandando mal? Contra a vida Com o cinema Calma, relaxa Ver se tem alguém passando Se voa lá de voz Tu continua sentado Sentado, sentado Só com a minha risada Fica empolgado Vivo me ligando Me pedindo mal Sou minha xereca Desatisfaz, vai Sota na minha chota Bota compressão Se machucar Pô não para não Fica louco Cheio de tensão Soca na minha chota Soca na minha chota Bota Soca na minha chota Que usa a visão Soca na minha chota Soca na minha chota Soca na minha chota Que usa a visão Fala Tem que te machucar No sofá da sala Te deixa mais louca Te deixa sonhar Te deixa sem fala Eu tenho certeza que você vai ficar sem graça Ai que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego DJ DJ Componês É o bravo da putada Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer bem Suas amigas putiane Eu vou comer bem Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer Eu vou comer Cê ficou bala Cê ficou tarinha do complexo Essa aqui eu diria a trena Olha faz dois passões Ai que delícia A gente mostra o rumbi e a trena